Dúvida bem frequente. Você tá lá na emergência, chega um paciente com doutorásica aguda, faz o primeiro elétron, uma eletrina específica, não tem supra, não tem infra e tal, e aí vem a pergunta, de quanto tempo eu vou ficar repetindo esse elétron? Porque a gente sabe que o elétron tem que ser seriado, mas eu vou repetir com uma hora, duas horas, cinco horas, dez horas, como é que é o protocolo? Vou explicar agora. Então, pessoal, qual é a lógica de você, frente a um paciente com doutorásica aguda, você repetir o elétron, fazê-lo duas, três, quatro vezes, o que seja? A lógica é a seguinte, quanto mais você repetir o elétron, maior a chance de você flagrar alguma alteração nova, que a gente chama de alteração dinâmica. Exemplo, o elétron tava todo normal no começo, e aí quando você repetiu o elétron depois de x horas, você viu que a onda T, que tava normal em V5 e V6, agora inverteu. Então isso aí pode sugerir, com maior acurácia, que esse paciente sim, de fato, tem uma síndrome coronariana aguda. A lógica é basicamente essa. Então, seguindo isso, eu vou fazer o seguinte, a cada dez minutos eu mando o pessoal da enfermagem ir lá e repetir o elétron do paciente. Obviamente é inviável isso, né? Tem lá todo um produto de socorro pra tocar, vários pacientes pra atender, não tem como você ficar repetindo isso de instante em instante. Beleza, então como é que eu faço, Eduardo? Primeiro, isso vai variar muito de protocolo pra protocolo, né? Instituições que têm um volume grande de síndrome coronariana aguda, paciente com doutorásica aguda, costumam ter o protocolo próprio daquela instituição, dizendo, olha, aqui a gente repete a cada três horas, quatro horas, enfim. O que diz a diretriz de síndrome coronariana aguda sem supra-ST da Sociedade Brasileira de Cardiologia, publicada em 2021? Você fez o primeiro elétron, foi um elétron inespecífico, né? Porque, lógico, veio um supra-ST e acabou. Você vai tratar o paciente, né? Tem doutorásica tipo, preenche critério pra infarto com supra, acabou. Pô, você vai tratar esse paciente com infarto com supra e tá resolvido. Mas não, veio aquele elétron inespecífico, você não conseguiu definir conduta ainda. O que a diretriz diz é que nas primeiras seis horas, depois da admissão do paciente, é interessante repetir esse elétron pelo menos uma vez. Então, já é um guia geral, né? Pra, se você tá num serviço que não tem um protocolo próprio de doutorásica. Mas, além dessa noção geral, de repetir ao menos uma vez nas primeiras seis horas, você tem que ficar ligado o quê? Sempre que o paciente recorrer sintomas, principalmente do doutorásica, você deve repetir o elétron naquele momento. Por quê? Digamos que o paciente chegou pra você sem doutorásica no pronto-socorro. Não, tô, tive um episódio ali, tem meia hora, mas agora tô de boa. Você fez o elétron, elétron inespecífico. Daqui a duas horas o paciente faz doutorásica na sua frente. Essa é a hora pra você ter que repetir o elétron. Independentemente se passou 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos do último. Você deve repetir. Por quê? Porque no momento da doutorásica, muitas vezes, é ali que você consegue flagrar alterações dinâmicas do elétron. Então, teve doutorásica, recorreu sintomas, às vezes não é nem a doutorásica, o paciente diz que tem um mal-estar, começou a suar, enfim. Tem alguma coisa que você acha que pode ser isquemia, faz o elétron naquele momento. Essa é uma segunda dica importante. Terceira dica importante. O paciente chegou pra você, tá com a doutorásica, que tá lhe convencendo, tá lhe preocupando. E você faz o elétron, o elétron vem na específica, não tem um supra-ST, também não tem um infra muito pronunciado, não é um elétron meia boca. Mas claramente você tá preocupado com esse paciente, você fala, rapaz, esse paciente tá com muita cara de síndrome coronelina aguda. O que é que você deve fazer? Não esquece de fazer as derivações complementares. V7, V8 e V9, que são colocadas aqui mais pro doce, e V3R e V4R, que são colocadas aqui do lado direito. Por quê? Às vezes esse paciente pode estar tendo um infarto de circunflexa, né? A artéria circunflexa, que muitas vezes pode passar batido no elétron. Então, às vezes você vai lá, o elétron tá inespecífico, e você, rapaz, o paciente tá com muita dor, suando, então me convenceu a dor do paciente. E aí na hora que você bota V7, V8 e V9, você vê que tem supra-ST restrito à cara de erivações, e aí esse paciente tem que ser mandado pro cátina, estratégia de emergência e tal. Então, essas três dicas são importantes. Você tá frente a um paciente com doutorásica aguda na emergência, elétron inespecífico, depois de quanto tempo eu repito o elétron? Pela diretriz do SBC, repetir pelo menos uma vez nas primeiras seis horas, né, após a admissão do paciente. Segundo, teve doutorásica, sintomas que podem ser de isquemia, ali na sua frente, repete o elétron. Ah, não, fiz elétron tem cinco minutos. Sim, cinco minutos atrás o paciente tá assintomático, agora ele tá com sintoma. Repete o elétron. Terceira dica, se o paciente tá com a doutorásica, que ele convenceu, é típico, o elétron tá inespecífico, complementa com V7, V8 e V9, V3R e V4R pra ver se pode ter ali um supra nessas derivações específicas. Fica a dica.